O Bolsa Família aqui diz o seguinte, é fica limitado a dois membros da mesma família o recebimento cumulativo do auxílio emergencial de que trata esse artigo e do Bolsa Família. Prestem atenção, admitida a substituição temporária do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, ou seja, você que recebe o Bolsa Família, você não é que você não tem o direito de receber esse auxílio porque você já tem o Bolsa Família, você vai ter direito a receber o auxílio, porém, se você receber ele durante o período que você estiver recebendo ele, você não recebe o Bolsa Família, ou se você optar pelo Bolsa Família, duvido que alguém vá fazer isso porque o valor é inferior, você não teria direito ao auxílio emergencial. Então, quem recebe o Bolsa Família vai ter que optar ou o Bolsa Família ou esse benefício, porém, só durante o período de recebimento, você não vai perder o seu Bolsa Família para sempre não. Você optou por esse auxílio, você recebe ele, o governo suspende temporariamente o pagamento do Bolsa Família, enquanto você vai receber os R$ 1.200,00. Depois de encerrada essa crise, eu tenho fé em Deus que nós vamos superá-la em um prazo curto de tempo, aí voltará você a receber o seu Bolsa Família. Outra observação, prestem bem atenção nisso daqui. A mulher provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio, ou seja, aquela mulher que cria o filho sozinha, que o pai da criança não auxilia, ela é a única pessoa a prover o sustento do filho. O nome técnico é mulher provedora de família monoparental. Ela é mãe da criança e não tem ali o pai para estar auxiliando. Essa mulher vai receber uma cota de R$ 600,00? Não. Essa mulher vai receber duas cotas. Então ela vai receber também R$ 1.200,00. É o que diz aqui o parágrafo segundo. Eu vou ler, a mulher provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio. Cada cota é R$ 600,00, então ela vai receber R$ 1.200,00. Outra observação, qual é a maneira de se receber esses benefícios? Uma coisa que muitas pessoas estão me perguntando aqui. André Janones, como que eu faço para receber esses benefícios? Primeiro aqui, só fazer um parênteses rápido, dizer para vocês. Sei que esse vídeo vai chegar nos quatro cantos do Brasil. Nós estamos com audiência muito alta. Inclusive, peço que você que entrou agora que compartilhe. Eu disse aqui que cerca de 25 milhões de pessoas serão beneficiadas. Então a gente precisa fazer esse vídeo aqui, um vídeo com caráter informativo, que ele chegue nos quatro cantos do país. Porque neste momento crucial que o nosso país vive, a informação é essencial. Então eu quero dizer para vocês que eu estou passando essas informações aqui. Como deputado federal, eu estou aqui em Brasília. Nós não estamos aqui tratando de fake news. Nós estamos com informações oficiais aqui do Congresso Nacional, aqui de Brasília. A votação terminou agora. O texto foi construído depois de um dia de muito trabalho. E eu estou passando as informações para vocês em primeira mão. Então é importante que todos fiquem atentos. Vamos lá então. Como receber esse benefício? Qual a maneira de receber esse benefício? O que diz a lei? O auxílio emergencial, esse valor que nós estamos dizendo aqui agora, será operacionalizado e pago por instituições financeiras públicas federais. Ou seja, estamos falando aqui basicamente de Banco do Brasil e de Caixa Econômica Federal. Está dizendo a lei que essas instituições ficam autorizadas a realizar o pagamento do benefício por meio de conta do tipo poupança social digital, que será aberta automaticamente em nome dos beneficiários. Então não precisa de ninguém enfrentar fila de banco, levar aquele monte de documentação, não. E aí fala que a conta, essa conta que vai ser aberta, ela vai ter as seguintes características. Olha, vou ler aqui para vocês, as seguintes características da conta. Ela, primeiro, ela não exigirá apresentação de documentos. Então você não vai precisar de levar as suas documentações no banco para que a conta seja aberta. Segundo, isenção de cobrança de tarifa de manutenção. Ou seja, não vai ter custo para o povo brasileiro a abertura dessa conta bancária. Terceiro, será permitida uma transferência eletrônica de valores ao mês, sem custo algum. E quarto, essa conta não é passível de emissão de cartão físico, cheque ou ordens de pagamento para sua movimentação. E por final, essa conta estará apta a receber recursos exclusivamente provenientes de programas sociais governamentais, do PIS, PASEP e do FGTS. Ou seja, em outras palavras, essa conta não vai dar direito a cartão de crédito, a cartão de débito. É uma conta específica para o auxílio emergencial. E aí, por fim, aqui diz o seguinte, que é outra informação relevante. Prestem atenção. O auxílio será liberado, o auxílio emergencial que nós votamos hoje aqui no Congresso Nacional, ele será liberado já no mês de abril. Então, prestem atenção. Quando vai começar o recebimento? Quando que você vai receber o valor? Já no mês de abril de 2020. Qual o dia? Aí está dizendo o seguinte, será em um calendário a ser elaborado e divulgado pelo Ministério da Cidadania. Então, não se sabe ainda o dia, mas a lei já determinou que as famílias brasileiras que têm direito, que atenderam os requisitos, elas vão receber esses R$ 1.200,00 já no mês de abril. Mais uma informação importante. O pagamento será feito na conta bancária informada no Cadastro Cidadão. Caso a pessoa não tenha o cartão, não tenha a conta bancária, o governo federal irá utilizar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para elaborar um cartão virtual para que o trabalhador possa sacar o valor nos caixas eletrônico. O objetivo é evitar tumulto de pessoas nos bancos, senão não adiantaria essa medida agora. É o momento da gente ter cuidado. A gente sabe que tudo que a gente divulga aqui, por mais que a gente trabalhe e faça, nunca vai ser o suficiente. É um momento que nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo, mas a gente tem que estar junto, unido, manter a nossa fé em Deus, parar de brigar, parar de ataques e começarmos a pensar num futuro. Começarmos a nos dar as mãos, a sermos solidários. A gente vai vencer. Eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, que vocês não percam a fé, que vocês acreditem que nós somos um povo, uma nação vitoriosa e que não é coronavírus nenhum, que vai apagar o nosso brilho e que vai nos fazer perder as esperanças. Então está aqui, falei para vocês aqui, resumidamente, quem entrou agora, compartilha a live e volte aí, eu já estou encerrando. Volte aí no início, eu citei tudo. Se você não entendeu, assista novamente, anote, veja com atenção. Eu citei os requisitos para receber. Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal e mais três requisitos aqui. Citei quem são as pessoas que podem receber e como esse recurso vai ser pago. Não consigo tirar a dúvida de todo mundo agora. São muitas mensagens, mas fiquem atentos aqui na página, compartilhe essa live. Eu vou estar sempre aqui em Brasília trabalhando por vocês, em Minas Gerais, em todo o Brasil, mas principalmente levando informações oficiais para vocês. Vamos dar as mãos com fé em Deus. Logo, logo, nós vamos sair desse terrível momento que o nosso país passa. Não vou mentir para vocês. Hoje, pela primeira vez, desde que esse vírus chegou no Brasil, eu vou dormir um pouquinho feliz. Longe ainda do que eu queria estar e do que eu vou estar o dia que a gente estiver livre desse vírus. Mas hoje, eu durmo um pouquinho mais leve, com a consciência tranquila de ter feito a minha parte para ajudar a melhorar a vida do nosso povo, que tanto precisa e que tanto merece. Um grande abraço a vocês. Boa noite. Fiquem com Deus e que Ele nos abençoe. E aí E aí E aí